Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje estou aqui pessoal no Top GTA, trazendo para vocês um vídeo, mais ou menos uma cobertura do novo update que teve no servidor, que ficou muito foda. E eu não sei mais o que falar desses russos galera, os caras estão cada vez mais me surpreendendo e estão cada vez mais à tona na comunidade do GTA. Primeiro os caras pegam e implantam o mapa do GTA V para o GTA San Andreas, para quem não sabe eu fiz um vídeo aí, quem quiser ver é só procurar no canal. Depois, fizeram um servidor de standalone para o MTADZ e agora é isso pessoal. Não, esses russos aí, eles estão de parabéns pessoal, vou até bater palma aqui. Esses caras são foda. Mas Prates, por que estou falando que esses caras são foda? Galera, eles criaram um sistema de customização de personagens para o MTADZ. É, isso mesmo pessoal, como vocês leram no título e como vocês ouviram aí o que eu acabei de falar. Então, sem mais papo, vamos lá para ver como é que ficou esse sisteminha. E galera, sério, eu estou sem palavras, já vi isso daqui e eu não sei mais o que falar. Eu cliquei na opção de Character ali, né, ou Character, sei lá como é que se fala isso, e abriu esse menuzinho aqui com 5 opções de customização. Sendo a primeira como camisetas, a segunda como calças, a terceira como sapatos, a quarta como chapéus, né, bonés, e a quinta como óculos ou bandanas. Então, vamos lá pessoal, eu botei tudo no 1 aqui, tá, para vocês verem que também tem como a gente ficar de pé descalço, sem calça, e até mesmo sem camiseta. E olha só que engraçado que é os primeiros itens aqui, né, da opção de chapéus e de óculos. E os óculos aqui, ó, ficou muito estileiro no cara. Tem como a gente rotacionar, né, o personagem, clicando no botão esquerdo do mouse, e depois girando, para ver como é que ficou a roupa. Então, vamos colocar aqui uma camisetinha básica, né. O que que eu acho que esses rostos sugeram, pessoal? Eu acho que eles usaram a opção do CJ, né, porque a gente pode pôr as roupas só no CJ. Então, eles usaram o CJ como protótipo, colocaram essa skin aqui no lugar do CJ, e modificaram as roupas que o CJ veste. Colocaram umas texturas melhores e editaram elas mais, né. Olha só que foda essa regata aqui, pessoal. Parece que ela tá meio suja, tá ligado? Dá muito ar de apocalipse mesmo, essa regatinha. E tem muitas outras roupas também, ó. Essa daqui é padrão do jogo, eu acho. Tem essa daqui do Che Guevara, que não é padrão, mas tem aqui, ó, borrão de lama. Olha só o que esses caras fizeram, velho. Eles botaram muito detalhe nas roupas. Sério, eu não sei mais o que fazer esses caras. Tem várias opções de roupas, ó. Vou passar bem rapidão aqui, tá, pessoal? Porque são muitas roupas, são 51 camisetas, se não me engano. Então vamos bem rapidão aqui, só pra vocês verem. Ó, como tem a opção. Tem a matéria de Jack Daniels aqui, ó, pros modinhas. Tá sujo de sangue, de barro. Olha só, velho. Tá louco. Muita opção mesmo, da Adidas. Coelhinho. Olha só que foda, velho. Eu vou botar aqui, vou montar uma roupinha, pra eu poder usar depois, tá. Pra vocês verem como funciona no jogo, bem direitinho. Vamos ver qual que eu vou escolher. Ó, achei foda essa daqui, ó. Essa regatinha da Adidas aqui, ó. Até a marca de suor tem, olha só. Embaixo do braço, aqui no pescoço. Vamos pras calças agora, olha só. Meu Deus do céu. Quanta opção. Essa daqui tá sujo de sangue no calcanhar. Nossa, velho. São muitas opções, ó. Tem até cuequinhas. Pra quem não gosta dessa calça, pode ficar só de cueca. Calça de abrigo. Ó, tem até... Como é que se diz? Bermudinha. É muita coisa, velho. Tá louco. Olha só. Pera aí, deixa eu voltar aqui. O joelho sujo de barro, ó. Olha a tatuagem isso daqui. É tatuagem? Olha a tatuagenzinha, velho. Que foda, cara. Puta que pariu. Vamos lá, vamos pular aqui. Tem muita opção também de calça. Quando eu achar uma legal, ó. Vou ficar com essa daqui. Vou ficar full Adidas, tá ligado? Tô com regata da Adidas aqui. Agora calça da Adidas também, de abrigo. Pena que ficou meio podre, né? Descrito Adidas aqui. Os caras não fizeram direitinho. Mas a gente não pode reclamar, né? Que ficou em HD. Agora tem calçados também, ó. Tem uma bota. Pra quem é vaqueiro ou veado, ó. Pode usar essa bota. Vamos ver o que mais tem de sapato também, ó. Tênis. Sandália, chinelo. All-Star. Outra bota de veado. Tem muita coisa, velho. Ó, essa daqui já bota de soldado, eu acho. Não é de veado. Ó, tem até sapato social, velho. Meu Deus do céu. Deixa eu ver um aqui legal. Vamos ficar com esse daqui que é o último. Tem 38 sapatos. Agora vamos pra parte dos chapéus, né? Peço desculpas aí por estar meio que gaguejando. É que, nossa, eu tô muito nervoso, pessoal. E tô muito feliz ao mesmo tempo. Porque saiu uma coisa nova pra minha Adidas. Eu tava esperando coisas do gênero há um bom tempo. Pra poder variar um pouco, né? O modo de jogo. Vou primeiro mudar esse óculos aí, porque tá ridículo, né? Ver ele com aquele... Com aquele óculos de bigodinho. Ó, tem até um tapa-olho. Pra quem quiser fazer um cosplay aí do... Do governador, do The Walking Dead. Tem óculos de chileiro também. Olha só, velho. Bandana. Meu Deus do céu. São muitas opções. Tô muito indecido do que pôr. Vamos botar então aqui uma bundelinha. Bem bandidão aqui. Vamos mudar aqui, hein? O chapéu. Ó. Tem um gorrinho. Meio islâmico, né? Bunézinho. Esse daqui é padrão do jogo mesmo. Tá ficando legal nesse carinha, ó. Chapéu de vaqueiro. Capacete padrão do jogo também. Capacete de box. Máscara do Jason. Nossa, que bonézinho. Ficou legal, velho. Esse aqui é o número 17. Vou mostrar os outros então e depois vou criar o meu personagem. Ela tem várias posições de boné também. Bonés iguais, né? Mas com outras posições. Sério, eu realmente tô sem palavras. Não sei mais o que dizer. Meus parabéns aí pra equipe que... Que fez isso. Obviamente eles não vão nunca ver esse vídeo meu, né? E também não vão entender o que eu falei. Mas não tem problema. Mesmo assim, meus parabéns. Ah, velho. Eu tô ligado que isso daqui vai trazer muita gente... Que não tava mais jogando em TDSI pra voltar a jogar, velho. Porque eu tô impressionado até agora com isso daqui. Vamos ver quantas... Ó, vai até o 57. Então eu vou voltar lá. Acho que era 17, né? Até perdi agora o número que era aquele meu bulenzinho que eu achei legal. E vamos salvar o nosso personagem daí. Acho que é o 17 mesmo. É o 17. Vamos dar um save aqui. E vamos ver em play. A gente vai poder ver como é que ficou o personagem dentro do servidor, né? Já com a roupa tudo vestidinha. Olha só. Que foda, velho. É um CJ sim, só que ele tá com o olho verde. E tá um pouquinho mais claro, né? Sem preconceitos, pessoal. Se alguém fez preconceito aqui, foram os russos. Ao deixar o CJ dessa cor, né? E olha só. Tá rodando bem de boas. Não tem nenhum bugzinho. Então, eu acho que é isso daí, pessoal. Eu só queria nesse vídeo mesmo mostrar pra vocês esse sistema de customização que eu achei muito épico. E que eu não ia deixar em branco, né? Esse baita update que os caras fizeram. Então, muito obrigado a todos aí que assistiram o vídeo até o final. Se gostaram do vídeo, já sabem. Não se esqueçam de avaliar aí. Por favor, deem aquele joinha aí. Favorita o vídeo também. Pra me ajudar na divulgação do meu canal e do meu trabalho. Assim, vocês me influenciam a continuar com esse meu trabalho. Que não é fácil, pessoal. Porque, às vezes, eu tento trazer um conteúdo diferente. E, algumas vezes, vocês acabam não aceitando. E, tipo, eu fico muito triste, tá ligado? Que nem vídeo de GTA V, que não teve quase nenhuma view. Eu fico muito triste, às vezes, pessoal. Mas, sério, eu espero que isso melhore. Porque, pô, eu tenho muitos inscritos. E eu quero que eles, né? Voltem a assistir os meus vídeos. Porque eu cresci com o MTDZ. Não se preocupem que eu nunca vou parar de trazer vídeos de MTDZ, tá? Essa semana eu só não tenho vídeo porque... Meu mouse tinha estragado. Agora eu consegui um mouse novo. Mas só hoje, que é quarta-feira. Então, infelizmente, essa semana... Opa, é um cara ali, ó. Ei, não vou morrer nesse vídeo, não, velho. Ah, vai se fuder, velho. Então, como eu tava dizendo, essa semana, então, infelizmente, eu não pude trazer vídeos de MTDZ. Porque eu não tava com o mouse... Bom, né? Agora eu tô com o mouse bom aqui. Posso trazer. Então, é isso aí, pessoal. Não se esqueça, eu tô naquele like, daquele favorito também. E se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Pra receber vídeos novos assim, quando eu postar, beleza? Então é isso aí, eu vou fugir desse cara, filho da puta, que tá me seguindo. Valeu, falou, até mais um grande abraço a todos. E fui!